Como apresentar ao professor Antônio Donato Nobre, que em suma todos o conhecem, eu vou ler apenas um parágrafo aqui do seu látice, tem relevante atuação na divulgação e popularização da ciência em temas como a bomba biótica de umidade e sua importância para a valorização das grandes florestas e os rios voadores, que transferem umidade da Amazônia para as regiões produtivas do Brasil. Bom, o professor Antônio Donato Nobre trabalhou longamente no INPE, antes no INPA, e foi o revisor científico de um trabalho que, para mim, foi de excepcional importância, o futuro climático da Amazônia. Eu acho que não devo mais tomar o tempo de vocês, porque é mais interessante ouvi-lo do que ouvir sobre ele. Então, muito obrigado, professor Antônio Donato Nobre, e a palavra está com o senhor. Muito bom, Luiz, muito bom, Gabriela. Eu vou começar com a apresentação. O que vocês propuseram como tema, o antropoceno, o tema dessa disciplina, é algo bastante... Vamos falar assim, é cósmico, tem uma dimensão cósmica. Por quê? Porque ela envolve tudo que tem a ver com a nossa existência. Tanto no sentido bom, que é a fruição, nós existimos, surgimos, existimos, que é um fenômeno extraordinário. Difícil, se você pensar filosoficamente, se você sair do seu corpo e observar e tentar entender o que significa existir, voltando lá para o Descartes, e existir não é só pensar. Eu vou tocar nesse assunto aqui alguns pontos que eu acho que são muito relevantes da parte de consciência, porque ela é subjacente a todo o tema de antropoceno, essa era geológica, onde o humano tornou-se uma força, comparável às forças da natureza que mudam o planeta ao longo de eras geológicas. Para começar a falar o que significa uma espécie, um ser pensante, que supostamente tem consciência, ou seja, ele consegue refletir, processar informações sobre a sua própria existência, numa definição bem pobre e ainda insuficiente de consciência. Mas a gente vai ver que o antropoceno tem tudo a ver com inconsciência, mas é uma inconsciência que descarrilhou de alguma forma, em algum momento a gente descarrilhou a nossa consciência. Então eu queria começar com essa visão da Terra. A Terra é uma raridade astrofísica, porque são 4 bilhões, 4,57 para ser mais exato, bilhões de anos de um processo de evolução. Se você parar e ficar refletindo, quem estuda a geologia, a evolução do planeta, a ciência do sistema terrestre, e reflete sobre o que significa formar um planeta, e sobre esse planeta formar-se uma atmosfera, uma hidrosfera, uma criosfera, ou o que seja, e posteriormente, depois do surgimento desse fenômeno não trivial que é a vida, formar a biosfera e a integração de todas essas esferas. E tem agora a estupidosfera também, que tem sido muito significativa para o que está acontecendo no antropoceno, em vários níveis. Primeiro como inconsciência, depois como uma turrice, vamos falar assim, uma teimosia na estupidez. Essa é a cúpula da Estação Espacial Internacional, que é, digamos assim, o mirador, o lugar onde os astronautas param para olhar o nosso planetinha azul. Ocorre com os astronautas um efeito chamado overview effect, o efeito panorama. Esse efeito panorama é muito curioso, porque vocês devem saber que o astronauta, primeiro tem um treinamento muito duro, né, eles vêm de carreiras muito duras, piloto de caça, áreas militares em geral, engenheiros, cientistas de exatas, com algumas exceções. Mas na maior parte são pessoas bastante determinadas, que sobrevivem a 10 anos de treinamento, no mínimo, e que têm que passar por um mega funil para ser selecionado para poder montar num foguete. Então, são pessoas que eu não diria assim, que têm, obviamente não podemos generalizar, mas que têm essa característica de encantamento. São pessoas centradas, racionais, muito, a gente poderia até dizer duras. E eu conheço dois astronautas, por isso que eu posso falar. No entanto, no momento que eles se veem fora da atmosfera, olhando a Terra de fora, com o espaço, esse ambiente absurdamente inóspito, e olhando essa bola brilhante, azul, esmeralda, com uma capinha absolutamente delgada em volta, e ali é onde existe tudo. Se a gente for buscar aquela famosa apresentação do Carl Sagan, do Pale Blue Dot, que é um pálido ponto azul no universo, que é a nossa Terra, que é absolutamente minúscula, e ao mesmo tempo, é o nosso mundo. E os astronautas, quando se veem diante dessa visão, eles mudam, mudam completamente. 2.600 anos atrás, o Sócrates, filósofo grego, teria afirmado que quando o ser humano for capaz de botar a cabeça para fora e olhar o mundo de fora, ele poderá compreender a grandiosidade do mundo. E é o que os astronautas fazem. Só que quantos astronautas foram para o espaço? 500 e pouco? 12 para a Lua? Os demais aqui na órbita baixa da Terra? E tiveram essa visão. E eu queria compartilhar essa visão, essa timelapse da Terra, feito da estação espacial. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ORDERMOU ''AC. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que explode até 1950 e logo atrás vem a crescimento econômico, que está em amarelo aqui, que chega no nosso tempo. Esse processo de aceleração é verificado em todos os parâmetros que você olhe. Isso aqui você não precisa prestar muita atenção aqui, é só ler o livro do professor Luiz e acompanhar as prédicas dele, que são muito boas, ele faz uma análise mais que histórica, crítica muito boa e mostrando isso daqui. Então isso daí também em grande parte a gente se preocupa muito em mostrar os dados por conta do negacionismo, que atrasou por décadas as reações que nós deveríamos ter tido logo de cara. Então lá nos parâmetros físicos, aqui na parte socioeconômica, e o que a gente vê? A gente vê aqui de 1750 até 2010, a gente vê um padrão de crescimento que é exponencial. Falando de exponencial, estou introduzindo essa conversa de hoje sobre o antropoceno com, vamos falar assim, ferramental analítico para a gente pensar o que está em curso nesse momento e qual é a natureza do que está em curso. E começamos pela natureza matemática do que está em curso. O antropoceno é insustentável. Diferente das outras eras geológicas, que duraram eras mesmo, muitos milhões de anos, milhares de anos, o antropoceno vai acabar muito rápido. Muito rápido. Ele começou faz pouco tempo, 200 anos, e vai acabar numa velocidade absurdamente rápida. E aqui a explicação por quê. Tem aquela fábula do sábio da antiguidade que teria trabalhado por um rei poderoso e teria feito um grande favor para o rei. O rei ficou muito agradecido e disse para o sábio, peça o que você quiser. E o sábio falou, eu quero grãos de trigo. Ele falou, ah, fácil. Aí o sábio explicou quanto grão de trigo ele queria. Ele queria que pegasse um tabuleiro de xadrez, que tem 64 casas, colocasse um grão na primeira casa, dois na segunda, quatro na terceira, e assim por sucessivamente, numa progressão exponencial. E o que acontece numa progressão exponencial? Tem esse princípio de Kurzweil, o famoso segunda metade do tabuleiro, que a soma, se você começa com um lá, dois, quatro, oito, dezesseis, etc., a soma na casa 32 é 2 bilhões. Está aqui 2G, né? Na seguinte casa, na metade do tabuleiro, já é o dobro de dois, é quatro. Ou seja, a segunda metade é 4 bilhões de vezes maior que a primeira. Como que isso daqui, a gente olhando as funções comparativamente, uma função linear de crescimento, função geométrica e a função exponencial, a gente, na oitava casa, começando com um grão lá na primeira casa, na oitava casa, na função linear, você vai ter 400 grãos. 50 vezes de crescimento, um valor fixo aqui, de aumento multiplicado. Na função geométrica, você vai ter 512, levando ao cubo aí. E na função exponencial, você vai ter 256, menos do que na geométrica. Quando você chega na casa 32, que é a metade do tabuleiro, você vai ter 1.600 grãos pela função linear, 32 mil grãos pela função geométrica e 4 bilhões de grãos pela função exponencial. 4 bilhões de grãos. Na casa 64, na última, na que o sábio falou que ele queria, o tanto de grãos e trigo, você vai ter na linha 3.200 grãos, na geométrica 262 mil grãos, e na exponencial você vai ter 18 quintilhões hexa, não é nem giga. Giga, depois peta, hexa. Muito bem, se você pegar 25 grãos de trigo, dá aproximadamente 1 grama de peso. Se você olhar na oitava casa aqui, no caso da progressão exponencial, você vai ter 10 gramas de trigo, com aquela quantidade, na oitava casa aqui, que seria 256 grãos. Na 32ª casa, você vai ter 172 toneladas. Na 74ª casa, você vai ter 738 bilhões de toneladas. Ou seja, é a produção mundial hoje, em 284 anos. Então, isso daqui é só para dar uma noção de que progressão exponencial é a anatomia matemática da explosão. Quando você pensar em explosão, qualquer coisa explodindo é um crescimento exponencial. E nós estamos no meio de um crescimento exponencial com relação ao antropoceno. Então, qual é a conclusão dessa moral da fábula? Que existe um grande perigo em tratar ambientes grandes, mais finitos. No caso da Terra, o ambiente é grande se você anda, se você anda a cavalo, etc. Hoje está se tornando pequeno, porque a gente está chegando em todas as partes, muito rápido, tem internet que nos une, etc. E são ambientes finitos. E se eles forem tratados como infinitos, que ainda é o paradigma dominante na ciência da economia, que não devia nem ser chamada de ciência, a economia opera nesse parâmetro, nesse paradigma. O neoliberalismo, mais do que tudo, que trata o crescimento como algo imperioso e necessário para que funcione a economia. Se a gente ignora as restrições distantes, elas vão chegar, eventualmente, e são inevitáveis. O Carl Sagan falava que os exponenciais não podem continuar para sempre, porque irão devorar tudo. Nos anos 70, Donnella e Dennis Medos, um casal e mais colegas do MIT, publicaram um livro, depois de um trabalho de modelagem matemática, sobre crescimento, que seria um Maltus 2.0, vamos falar assim, e nos quais eles afirmavam que o crescimento exponencial não pode continuar por muito tempo em um espaço finito com recursos finitos. Esse trabalho deles era visionário. O trabalho deles é, mais ou menos, contemporâneo à proposta da teoria de Gaia, chamada hipótese de Gaia na época. Donnella Medos e Dennis Medos, pessoal da MIT, foram atacadas de maneira indescritível, dali em diante, muito fortemente. Foram atacados, dizendo que era, de novo, estavam reabilitando Maltus, que não funcionou. Olha aí, Maltus falou que o crescimento geométrico versus o crescimento linear, da agricultura, e o crescimento geométrico da população, e acabar a comida. Aí veio a Revolução Verde, e provou que o Maltus estava errado. E fizeram uma campanha de difamação desse grupo aí, muito grande, e o livro deles, Limits to Growth, ficou no esquecimento, ficou abandonado. Numa época absolutamente essencial. Aqui tem a história do Limits to Growth, para quem se interessa. Muito bem, tínhamos a hipótese de Gaia, tínhamos o Limits para o Crescimento, da Donnella Medos e co-autores, e tínhamos os cientistas do clima chegando com o aviso de que a situação planetária estaria comprometida se continuássemos injetando gases estufa na atmosfera. O que o sistema econômico fez? Ignorou totalmente. Ignorou tudo. E aqui nós temos um outro efeito que eu considero triste, mas a hipótese de Gaia teria sido, se tivesse sido tratada de uma maneira respeitosa, e como foi décadas depois, já tardemente, se ela tivesse sido respeitada e não tivesse sido massacrada pelos neodarwinistas, lá no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, a hipótese de Gaia, que poderia ter se tornado a teoria de Gaia, teria dado um arcabouço extremamente poderoso para os cientistas do clima que não entendiam de vida, não entendiam de sistema de regulação, eles entendiam de massas, de energia, de radiação, de umidade, mas não entendiam dos organismos que estavam por trás desse sistema todo. Eles teriam tido um suporte bastante melhor do que tiveram, e aí a indústria da negação climática não teria tido tanta capacidade de atrasar as reações sobre e criar todo o negacionismo, movimento negacionista, como tiveram. Eu não estou só responsabilizando os neodarvinistas por isso, mas eles tiveram, o footprint deles está lá, a impressão digital de ter rejeitado Gaia por tanto tempo, recentemente não mais, já tem até um paper de 2017 darvinizando Gaia, mas lá no começo isso foi muito crítico. Essa evolução da consciência planetária, ela tem essas etapas, então começa com a hipótese de Gaia, nos anos 70, a hipótese de Gaia fica controversa, não é aceita, fica guardada, depois vem a buraco na camada de ozônio, lá com o trabalho do Krutzen, depois em 2000 o Paul Krutzen lança o termo antropoceno, a gente já viu uma breve introdução, depois o grupo lá da Suécia com um paper na Science Os Limites Planetários, já vou falar mais a respeito, depois vem o trabalho do pessoal ligado à ONU com as metas de desenvolvimento sustentável, 17 metas em 2015, e por fim os bens globais comuns, e agora nós estamos vendo uma integração de todos esses numa visão mais de sistema terrestre mesmo, da teoria de Gaia reabilitada. Na parte dos limites planetários, o conhecimento que nós temos, ele é suficiente para a gente saber que a gente já ultrapassou, aqui vocês estão vendo cada uma dessas fatias da pizza aqui, estão dizendo um fator ou parâmetro importante para o funcionamento do planeta, e a gente vê que nas áreas como biogeoquímica, na parte de biodiversidade, e inclusive em outras que nós desconhecemos, o sistema terrestre é muito complexo, as interações entre os componentes são ainda pouco descritas, entendidas, compreendidas, então os limites planetários a gente acha que alguns passamos, outros não, mas a sensação de quem trabalha com parte de uma maneira mais holística é que nós já ultrapassamos o ponto de não retorno, em termos de mudanças planetárias, não estou falando só de mudança climática, e eu falo isso não com convicção em relação ao que nós não sabemos, mas eu falo isso em função do que se sabe sobre estabilidade de sistemas complexos, quando um sistema complexo tem mecanismos de autorregulação e você rompe essa capacidade de autorregulação, você está obrigatoriamente determinando uma ruptura no sistema, e aí você entra no lance da ruptura exponencial. da ruptura exponencial. bens globais comuns, ou seja, o ar, a água, a comida, etc., não deveria ter nacionalidade, porque ele circula o planeta, ele está, é a composição básica da película de Gaia sem a qual nós não existimos, a vida não existe. A gente tem visto muita coisa em termos de footprint, de pegada, vocês naquela animação inicial, dá para perceber que o que nós fizemos com a Terra é absurdamente grave, considerando o sistema, considerando que nós vivemos, vamos falar assim, um milagre orbital, o fato da Terra existir como existe com essa película absolutamente delgada e com toda a complexidade que suporta a vida. Quem tem dúvida, assiste, tem alguns filmes interessantes para assistir, um é o Apollo 13, o outro é a gravidade, que tem algumas coisas que não são muito acuradas, mas que dão uma ideia do que significa não estar na película de Gaia. O outro é o Perdido em Marte, ou Esquecido em Marte, com o Matemo, e tem outros, 2001, lá atrás. Pouca gente tem essa consciência de que um sistema que funciona, ele funciona porque tem uma imensa complexidade por baixo dele. Então, eu vou falar um pouco disso daqui, que é um parêntese da história do Antropoceno, mas é um parêntese muito relevante para nós que estamos na ciência, na ciência fundamental, porque mostra a dificuldade, assim como o Gaia, assim como o Wegener lá no início do século XX falou que os continentes se moviam, os geólogos rechaçaram, e atrasou 70 anos a aceitação da teoria da deriva de continentes. Hoje é matéria básica para qualquer geólogo, e quem não acredita que os continentes se movem vivem em outra era, está totalmente desconectado da realidade. A mesma coisa aconteceu com o Gaia, levou 40 anos para começar a ser aceita. Surpreendentemente, os biólogos que trabalham com a vida foram os principais responsáveis por não permitir um avanço mais rápido da teoria de Gaia. E agora, recentemente, esse é um trabalho que eu estou envolvido sobre a bomba biótica de umidade, que foi uma descoberta que nós fizemos a partir do projeto LBA, projeto de larga escala da biosfera-atmosfera na Amazônia. Eu comecei a fazer indagações para os meteorologistas como é que a Amazônia consegue sobreviver ao longo de milhares de anos, milhões de anos, dado que a Terra sofreu muitos cataclismos nesse período. Mudança de circulação oceânica, atmosférica, glaciações, vulcanismos, etc. Antes tinha a teoria de refúgio, que a Amazônia era um sitting duck. Estava lá passivamente esperando mudar o clima para ela morrer e depois voltar a crescer de novo, etc. Mas vários trabalhos começaram a mostrar que não. No caso da América do Sul, essa cobertura de floresta densa, isso dá pano para muita discussão, mas eu vou falar mesmo assim, ela existe desde o tempo 50, 55 milhões de anos. Desde o grande impacto que acabou com os dinossauros, começou a se formar ainda, a América do Sul vinha já da ruptura com a África, com o Gondwana, e formou-se essa floresta, que foi se complexificando ao longo desse longo período e que ela parece que não dava a mínima para as mudanças cataclísmicas, climáticas, que ocorreram no planeta nesse período todo. Então surgiu, foi uma hipótese que eu criei em 2004, 2005, que a floresta era capaz de criar seu próprio clima. E aí eu compartilhei isso com dois colegas russos, o Victor Gorchkov Anastasia Makarieva, que os russos não vão no banheiro sem escrever uma equação, são muito quantitativos, e esses dois são físicos de partículas, teóricos, trabalhavam com física de partículas, então eles se interessaram pela questão mundial, ciência do sistema terrestre, e eles lançaram o que eu chamo de Gaia 2.0. Enquanto o Gaia original do Lovelock e da Margulis, lá dos anos 70, era o modelo heliocêntrico, a Terra gira em torno do Sol, não explicou como, não explicou por que, nada. E o Lovelock e a Margulis também, a Terra é autorregulada, compararam com os planetas vizinhos, especialmente o Lovelock que era um químico e estava ajudando a NASA a fazer as sondas que iriam para Marte, para Vênus, e eles começaram a questionar que a atmosfera da Terra era totalmente improvável, porque ela estava fora do equilíbrio químico totalmente. E aí, comparando a história de evolução da Terra, falaram assim, não pode, né? Então, eles lançaram a hipótese de Gaia como uma exploração, realmente uma hipótese. E aí, muitas discussões depois, os russos fizeram esse trabalho nos anos 80 e 90 e lançaram a teoria da regulação biótica do ambiente que eu chamo de Gaia 2.0, que é Gaia com as equações embaixo. Então, eu chamo eles de Kepler e Newton de Gaia, porque eles mostraram quantitativamente os fenômenos de natureza biogeoquímica, biogeofísica e biológica, genética, evolutiva, que justificavam e explicavam por que Gaia é uma realidade. a Terra é autorregulada, ela é um planeta vivo, não é uma inferência romântica ou religiosa. Efetivamente, é científica, essa é uma conclusão científica em cima de ponderações baseadas nas leis naturais. E aí, em função desse trabalho, depois dessa interação nossa, os russos fizeram as computações lá e chegaram à conclusão de que a floresta é responsável por puxar o ar úmido dos oceanos para dentro dos continentes. E mostraram que tinha alguma coisa que estava equivocada na meteorologia, a condensação do vapor de água. E mostraram isso com equações e com física, física fundamental. Muito bem, aí nós tivemos uma grande aceitação fora do âmbito da meteorologia, físicos observam, leem, estudam o que nós publicamos e acham que é totalmente defensável, mas os meteorologistas não aceitaram, consideraram uma heresia, assim como os neodarvinistas consideraram que Gaia era uma heresia, os geólogos consideraram que o Wegener lá com a teoria de continentes era uma heresia, isso é comum na ciência, infelizmente. E houve um certo atraso, vamos falar assim, mas um atraso porque a comunidade principal colocada em xeque, que foi a dos meteorologistas, não quiseram se engajar. Isso é absurdo, isso está errado. Não quero nem me envolver. Não se indignaram a escrever contra, como os neodarvinistas fizeram com Gaia, escreveram um monte, uma tonelada de papers detonando Gaia, todos desmascarados mais adiante, mas no caso dos meteorologistas, nem isso eles fizeram. E aí um repórter, o Fred Pierce, que escreve para Freelancer, que escreve para Science, achou isso muito não científico. E ele fez essa matéria bem legal, contando essa nossa história aí, que a teoria, eles falam que é controvérsia, mas eu acho que controvérsia no âmbito científico precisa estar publicado. Se não está publicado, não existe a controvérsia. Existe gente reclamando nos corredores. Ah, isso é um lixo, não gosta da teoria da bomba biótica, não sei o quê. Mas não é controvérsia efetiva, você precisa dar cara à tapa, né? Precisa ir lá, discutir. E eles não se indignaram a fazer isso. Então saiu esse artigo na Science, em que a nossa teoria estaria dizendo que a floresta não faz só a sua chuva, ela faz os ventos também. All around the world, traditional wisdom has it that forests bring the rain. Scientists have scoffed at this notion for a while. Forests grow where there is ample precipitation, but they do not cause that precipitation. It comes because of winds that are governed by geomechanical processes which have nothing to do with where the forests are and aren't. Water does not tend to stay in one spot for very long. Most of it ends up running off into the ocean via rivers. Unless there's some way for the moisture from the ocean to come back inland, all of the land's water would be gone very quickly, as would the forest. According to the geomechanical view, moisture gets transferred inland when water vapor is carried from the ocean and by winds. Because some of this water gets lost to precipitation, the deeper inland this air gets, the less moist it becomes. Therefore, deeper inland means less rainfall. If this view is true, we should expect to only see forests near the coasts and drier, more arid areas the farther inland we go. But this is not what we find. Where there are still natural forests, precipitation does not decrease with distance from the ocean. In fact, it often increases, the greatest amount of rainfall being in the deepest parts of the forest, sometimes thousands of miles from the coast. This is unexpected and difficult to explain with a geomechanical view. What on earth could be attracting so much water to a spot so far from the ocean? And why? While there is more water in the ocean than in forests, forested areas have more water vapor in the air. This is because forests, especially healthy ones, have a lot more surface area for water to evaporate off of. Multiple canopy layers, shrubs, moisture-laden ground are all full of water which transpires or evaporates entering the air. As a result, we find much more water vapor in the forest even when there is less total water. The ample amount of water vapor in the forest rises and condenses into clouds, changing from gas to liquid. This creates a drop in air pressure, which allows even more vapor-filled air to rise. This creates an upward air current, which in turn creates a horizontal current closer to the ground. This sucks in air from higher pressure areas, like the air from over the ocean. This air contains some water vapor, which increases the total amount of water in the forest, leading to more frequent rainfall. Essentially, forests create a giant constant air current that attracts moisture from hundreds of miles away. This is how we find so much water so far from the ocean. The forests bring it in. This process is known as the biotic pump, and it shows how traditional wisdom was right all along. Forests really do bring the rain. So, as more forests are clear-cut, the more extreme become the droughts, and the more expansive become the deserts. If we want to thrive on this planet, we need to preserve and regenerate the forests. And it's interesting because the story of the bomb biotic is still accepted as intuitively. People think, and who read our articles that we published in the best reviews about the bomb biotic of the umidage. But there's another phenomenon, which is the river that is connected. The bomb biotic pushes the air, this air atravies, in the case of the Amazon, through the Amazônia, and, as suggested by Professor Salat, there, in the 70s, this extravasse of the umidage of the Amazon was a source of the umidage for the rest of the country. And we did this other project, which was more a project of divulgation, less science, more divulgation, called the Rios Voadores, which popularized the idea. And it was very powerful the effect, because it became inocenso comum. And, inclusive, retrofertilized the community scientific. Lá, in 2006, when we launched the project, many meteorologists, including large meteorologists, said that it was not a effect of the air air very important, that it was not to show this ligation from the Amazônia with the rest of the continent. We did it and it became a theme sexy, because 2008 came out in the Fantastic, 2009 came out in the BBC, 2010 eu dei uma palestra no TED sobre isso, em 2012 saiu um paper na Nature, do grupo lá da Inglaterra, saiu outro no Journal of Climate e de lá pra cá é um tema super quente, não tem mais controvérsia, mas foi um trabalho que começou com descobertas científicas feitas lá nos Estados Unidos, no início dos anos 90, depois o José Marengo fez aqui no Brasil em 2004, e eu peguei isso daí e contei a historinha, e essa historinha se tornou senso comum. é um exemplo de que a gente pode transformar a ciência que a gente faz em algo que é acessível para o grande público, inclusive facilitando processos de produção de conhecimento fundamental. Muito bem, tira a floresta, o que vai acontecer ali? Desertos, né? Esse exemplo aqui, eu estou colocando bem radical, assim, extremo, que é o caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, 11 mil anos atrás, tinha floresta, as pinturas rupestres na Arábia Saudita mostram dente de sábio, elefante, girafa, palmeiras e florestas mesmo. E a paleontologia lá também indica que teve uma vegetação, aliás, é de lá que vem as narrativas do Jardim do Éden, da Arábia Saudita. E hoje a Arábia Saudita chove 60 milímetros por ano. Não obstante, chegaram os tecno-resolvidos, os inventores, os engenheiros, e falaram, vamos plantar no deserto. E fizeram esse pivô central e com poços profundos, pegaram água de 50 mil anos de idade. E a Arábia Saudita, vejam isso, em 87, tinha um pouquinho, em 2012, tinha verdejado o deserto lá com produção de trigo. Eles chegaram a ser o segundo maior produtor de trigo do mundo, usando água fóssil. Que nem o petróleo que é fóssil também, mas olha o que aconteceu. Daqui dá para ver no Google Earth. Você está vendo esses discos brancos aí, o que é? sal. Porque num lugar onde tem a evaporação maior do que a infiltração, a água vai embora e o sal fica na superfície. O sal que é removido do solo, ou que tem na água, ele fica na superfície e acabou. Aquela área não serve mais para nada. 42% da área agrícola que tinha sido recuperada na Arábia Saudita está perdida por causa de salinização. Muito bem. Sobre o planeta, sobre a natureza, sobre a vida, sobre nós mesmos, nós ignoramos a complexidade oculta do mundo. É algo que eu trago como uma postura crítica, autocrítica também. se eticamente justificável, descartar como inexistente o que não foi demonstrado. Eu chamo isso do problema do ceticismo militante. Eu me reportei, já falei para você da deriva de continentes, a hipótese de Gaia e agora da bomba biótica de umidade, e existe como cultura isso, dentro da nossa, dentro da academia. O que não foi demonstrado é rejeitado. Vem lá do Francis Bacon, 1621, com o novo órgão. Foi um método para livrar-nos das imponderabilidades e absurdos que vinham do campo religioso. Estava acabando a Inquisição naquela época. Muito absurdo, muito abuso. E isso se tornou uma regra. É o dia a dia nosso. É ou não é? Quando você apresenta uma coisa nova, a primeira coisa que volta não é uma curiosidade, interesse. Será como é? Não. É crítica e tentativa de destruir. Então, nasceu a plantinha ali, vem o cara com o butinão e pisa em cima. Ceticismo militante. Não, isso não deve ser verdade. Isso não existe. E essa postura, ela é, filosoficamente, eticamente, é condenável. E eu vou dizer por quê. Aqui você tem uma imagem do satélite Iconos com uma resolução de pixel de um metro da floresta. Lá no tempo dos espanhóis, eles não viam do céu assim, mas eles andaram por dentro da floresta e se você se perder, você está andando na floresta atrás de Manaus, você sair para o lado errado é 900 quilômetros para chegar na Colômbia. É o inferno verde. Quem não sabe o que tem ali é uma monotonia infernal e quase que mortal, né? Porque você se perdeu, você não conhece a floresta, você não sabe como fazer. No entanto, se você for lá dentro olhar, vamos pegar aqui, não é o biótafapéssico, mas podia ser. E for olhar as espécies, aqui foram mapeadas, cada cor aqui é uma copa, uma espécie diferente. na Amazônia já se estima existirem 16 mil espécies de árvores, 16 mil. Na América do Norte inteira, acho que não chega a 80 espécies de árvores, sem contar as exóticas, nativas, estou falando nativas. Cada copa de árvores pode ter quantas? Centenas de milhares de insetos, não sei quantas espécies, nem se fala das bactérias. Pega o trabalho do nosso colega lá, colega de graduação da Exalc, ou Márcio Lombás, que publicou na Science, uns 15 anos atrás, sobre diversidade de bactérias ou micro-organismos nas folhas daqui, na Mata Atlântica. Acho que foi um dos trabalhos do Biota, que chegou a estimar 3 milhões de espécies de bactérias em uma folha. Toda essa complexidade é completamente invisível para o ceticismo militante. É invisível, porque não foi demonstrado e não existe. Então, eu trouxe essa aqui a imagem mais interessante da minha fala hoje. Vocês sabem o que é isso? Vocês estão sem microfone, ninguém vai falar. Mas se puder alguém falar, o professor, o professor já viu isso, a Gabriela. Podemos falar, mas eu não faço ideia do que seja. E os outros devem estar com essa mesma perspectiva. Mas as pessoas podem abrir o microfone e falar e depois fechar o microfone, se for o caso. O que seria isso? O que está aqui nessa imagem? Alguém arrisca? Uma cultura de bactérias? Isso. Todo mundo pensa isso. Logo de cara, né? Mas não é. O que poderia ser? O que poderia ser? O que poderia ser, além de uma cultura de bactérias? O mesmo tipo de imagem? Eucalipto? Eucalipto. Tem um monte. Tem gente que... O tempo, quem é velho, sabe do tempo que a televisão, quando chegava de noite, que acabava o sinal da transmissora, ficava assim, chuvisco, aquela... Lembrei de uma pessoa. Hoje, no tubo de raios catódicos, hoje a gente sabe que é a radiação de fundo do Big Bang que interfere e produz esse tipo de razão. Mas não é nada disso. Não é nada disso. Eu vou dar um zoom aqui no meio dessa imagem. E agora? Podia ser o quê? Pode fazer. Parece grãos de arroz ou alguma coisa assim, mas não deve ser. grãos de arroz. Podia ser... Plástico. Plástico. Parece uma mistura de chave e uma multidão. Cuida. Greve de ônibus em São Paulo. Muito bom. Paz, porcos, remédios, pílulas. Pílula de remédio, é. Não é. Não é nenhum desses. Eu vou dar mais um zoom. O último. Não é gente? Não, não é gente. Tem a ver com gente, mas não é. Último zoom. É lixo. É lixo. É lixo. Celulares. Aquela imagem, primeira, são 400 mil aparelhos celulares que são descartados diariamente nos Estados Unidos. tem um colega que é inclusive casado com uma brasileira fotógrafo, ele fotografa a corrente de lixo gerada pelo antropoceno. O que a gente não vê, o coração não sente. Isso é uma afirmação que é quase uma condenação da nossa cultura, da nossa civilização atual. Que a gente não reconhece e não valoriza aquilo que a gente não vê. o tal da prova São Tomé. E isso é grave, gravíssimo. Então, a gente tem a visão do celular, aí se organiza o seu julgamento, a sua consciência, etc. Antes de ver, não é nada aquilo. Se eu sou cético, eu falo, não tem nada aí. E tinha. Quando a gente pensa no celular, a gente pensa em alguma coisa que a gente conhece, domina e entende. Quando a gente pensa num ser da natureza, no caso dessa tartaruguinha aqui foi virada celular, a gente tende a ter um raciocínio superficial a respeito. Ou um raciocínio que não valoriza a real complexidade que tem na tartaruga. No celular, quem tem idade suficiente, a gente viu a evolução. Primeiro eram bem primitivos, depois foram sofisticando, hoje o celular frita ovo, corta grama, faz tudo, o celular. E a natureza, não. A natureza é algo que a gente olha, fala assim, é natural, tem uma estética, tem um respeito, quem tem conhecimento pode ter até um respeito pelo funcionamento, mas a gente tende a olhar os organismos, no caso, por exemplo, dessa pediplaneta americana aqui, que é a baratinha doméstica, com desprezo, né? O que a gente tem para a barata? A gente pé, né? A gente esmaga ela. E a gente não tem, quando faz isso, mas a gente não reconhece a complexidade. A gente não faria isso com o celular, jogaria no chão e pisava em cima. A não ser que você esteja louco. Mas no caso da natureza, a gente faz. A gente não tem apreciação. E no entanto, se você pegar uma barata, e eu sei porque quando eu estudei entomologia lá na Exalc, o professor punha barata lá para a gente entender como é que eram as partes do inseto, etc. E é uma complexidade no nível molecular, que você não tem no celular. Pode ter lá no microprocessador alguma coisa que se aproxima, mas nem de longe nem de longe pode se comparar em termos tecnológicos com uma barata. E daqui um artista, Mike Leiby, ele faz essas esculturas, ele pega um inseto e bota um mecanismo lá dentro. Ela traz uma ilustração para as mentes mecânicas que dominam o nosso cognitivo hoje em dia. O organismo vivo é um microcosmo de tecnologia ignorada. A gente pode, quem é da área pode ter visto uma microscopia eletrônica, pode, mas não está no consciente diurno, não está, que nem a história que a gente popularizou com os rios voadores, que hoje está, qualquer pessoa se pergunta, fala assim, que vem da Amazônia, que o rio é no céu, etc. Da biodiversidade, nós não temos essa visão funcional. Seria até incorreta, porque um organismo vivo é muito mais do que simplesmente uma máquina, uma visão lá do século XIX. O que tem na vida que é extremamente importante para a gente entender o sistema terrestre, Gaia, entender o antropoceno e as consequências? Duas coisas, eu falei agora há pouco da miniaturização, todo sistema vivo funciona no nível de átomos e moléculas, que estão numa escala, a distância do nosso tamanho para os átomos e moléculas é maior, em termos de escala, dimensional, do que a distância de um ser humano para a fronteira do universo conhecido. Isso daí é o Martin Rees, um astrônomo de Cambridge que fala isso, hoje está na Royal Society. Então você tem a miniaturização, o que saiu da nossa visão, a gente não tem mais consciência. E aí você tem a segunda coisa, a gente não vê, porque é tudo muito pequeno, tem a automação, é tudo automático, tudo funciona de maneira auto-definida, e essa automação leva à auto-regulação. Essa daqui é uma animação feita pelo Andy Lomas de tecidos. Ele desenvolveu o modelo computacional que simula a mitose e ele desenvolveu os algoritmos que fazem com que as células se multipliquem e produzindo tecidos. Esse é um processo que está acontecendo nos nossos corpos nesse momento, aos milhares, aos milhões ou aos milhões. Todas as células que se dividem passam por esse tipo de reprodução. Eu não estou falando aqui de célula-tronco, eu estou falando de células somáticas já especializadas que se dividem para produzir um tecido, qualquer tecido na vida. Lá na embriogênese, você tem célula-tronco, na mórula, e aí ocorre a especialização. Começa a formação da notocorda, depois, então, neurolablássula e todos os processos que levam à formação de um feto. O que comanda esse processo de distribuição ainda é desconhecido. Eu estou abrindo aqui um flanco bastante grande de discussão, mas é desconhecido porque você tem uma multitude de células idênticas, todas com o mesmo genoma, e por que que umas se especializam para fazer alguma coisa e outras... Cadê o maestro dessa história? O maestro de uma orquestra, ele diz, agora cordas, agora percussão, etc. No caso da multiplicação celular, e esse maestro ainda não foi descrito. E, no entanto, ocorre. E o que nós vemos é sempre uma atribuição genérica, que eu chamo de atribuição de laissez-fé, está tudo no DNA. É quase como um dogma, né? Está no DNA, você não pode mais discutir, não pode nem questionar mais. A vida, ela se organiza de uma maneira bem interessante, esse círculo aqui, que você tem os genes, que é a informática, onde você tem toda a programação da produção das 92 mil proteínas, no caso do ser humano. Esses genes se expressam, produzem proteínas, são os manipuladores, essas proteínas vão produzir uma função, um tecido, um órgão, um comportamento, enfim, um processo, e essa função, então, é selecionável, e aí você tem esse círculo girando. Esses processos todos aqui têm uma dimensão interna, estudado pela biologia clássica, convencional, bioquímica, citologia, etc., e tem uma dimensão externa que aí entra no campo da biogeoquímica. Na biogeoquímica você tem o metabolismo dos organismos gerando gases e os gases compondo a atmosfera. Isso na escala micro, no dia, até a escala macro, que é os bilhões de anos que a Terra existe. Na envoltória dessa biogeoquímica tem a biogeofísica, que é os ecossistemas controlando fluxos que controlam o clima e, portanto, regulam o planeta. Nós vamos passar aqui rapidamente a importância da interpretação que eu considero equivocada do que Darwin achou, Darwin Wallace, e a regulação do planeta. Você sabe que quando um indivíduo especializado está competindo, ele surfa, ele surfa na onda. O surfista surfa acompanhando a onda. Ele não segura a onda, ele não muda a onda ou muda muito pouco. Esse indivíduo está competindo. Então, o que se der melhor se dá bem. O ganhador leva tudo. Essa visão da sobrevivência do mais forte induz uma percepção de que a competição não é somente necessária e saudável, mas seria também nobre porque essa seria a lei da natureza. O leão que come a gazela na savana africana está competindo e ele faz o que prescreve a lei. No entanto, a interpretação equivocada desse princípio que ocorre na natureza, mas ele tem um papel muito bem definido, delineado e tem surgido muitos trabalhos indicando nessa direção, é a glutonice que nós vemos hoje nos sistemas econômicos que controlam a civilização global e que estão por trás da explosão exponencial do antropoceno, que é a ilusão de que se você pegar o leão lá na savana africana, ele não vai comer todas as gazelas, ele não vai porque ele não tem nem um freezer para guardar, ele não está com a perspectiva da cobiça, ele não vai comprar o segundo Ferrari, o segundo Yacht, como ocorre com o ser humano. então essa interpretação ela na realidade ela proíbe a regulação planetária, ela bloqueia, porque se eu vou cuidar só de mim, eu sou surfista, eu estou na onda, eu não seguro a onda. No entanto, regulação planetária implica numa autocorrelação entre o funcionamento de indivíduos e organismos e ecossistemas e biomas no feedback negativo, não é aproveitar as oportunidades no sentido da competição e da seleção natural e do sobrevivência do mais apto, mas sim segurar a onda e muitos períodos de estabilidade com períodos de rápida transformação e isso explica essa percepção, essa leitura explica o equilíbrio pontuado, que é uma descoberta importante de quem trabalha com evolução. Equilíbrio pontuado é o que você vê no registro paleontológico, que os ecossistemas duram por muito tempo. Bom, tem muita coisa surgindo aí, é uma discussão bastante grande, basicamente, cooperação e a gentileza é algo dominante no sistema natural e é impressionante como que a leitura darwinista ou neodarwinista conseguiu ignorar essa característica dos sistemas naturais. Eu dou um exemplo rápido aqui para terminar, que é o nosso sistema imune, que é um sistema de seleção. O sistema imune ataca células cancerígenas. Célula cancerígena, a gente podia falar que é a célula egoísta. Ela rompeu um pacto de colaboração com o conjunto de outros trilhões de células que fazem um organismo multicelular funcionar. Então, o sistema imune tem tolerância zero para egoísmo. Surgiu uma célula egoísta, ela é desagregadora, ela produz entropia, não sintropia, que é uma lei a autopoese do Maturana, o grande pensador chileno. É uma lei da natureza a sintropia. A vida, se você deixar uma área abandonada, depois de um tempo vai ter complexidade ali. Se você deixar vários agentes baseados nessa seleção natural equivocada, essa leitura equivocada da seleção natural num sistema econômico, depois de um tempo você volta lá e tem uma grande corporação que engoliu todas as outras. Isso é entropia, isso não é sintropia. Diminuiu a diversidade e não aumentou. Então, a colaboração é o sinônimo de sinergia e sucesso. Estende as capacidades, se você olhar o sistema de funcionamento desde as células, desde as organelas, desde a endossimbiose da Lima Arbulhos, que foi tão rechaçada pelo neodarwinismo e depois acabou sendo reconhecida, se tivesse o prêmio Nobel de Biologia, a Lima Arbulhos tinha ganho pela endossimbiose e vem em fractal se repetindo em diferentes escalas até chegar no planeta. É sistema de colaboração porque é o que é requerido para você manter um corpo celeste como a Terra estável por bilhões de anos. A gente vê, por exemplo, eu não sei nem como que é em português isso, nas copas envergonhadas, que elas vão crescendo quando sente que tem outra copa ali do lado, elas param de crescer. É respeitar limites. Isso acontece, se vê em muitos campos da natureza. e a ideia de Lótica Volterra, predador preso, aquela ideia da competição bruta, tem que ser reenquadrada porque é apenas um aspecto do que se passa entre os organismos. Quando você tem um equilíbrio complexo, como esse equilibrista aqui, ou quando você tem uma evolução complexa, o sistema funciona sem a necessidade de ocorrer a pressões de seleção. Ele se funciona no paradigma da colaboração. Quando não funciona, que nem no Círculo do Soleil, o cara cai lá de cima, tem um safety net, tem uma rede que protege e impede ele de morrer. E isso é seleção natural. Quando você tem um sistema doente, de terminal, ou inicial, numa área como vulcânica, que está começando no sistema, tem poucas espécies, espécies de seleção R, que são as colonizadoras, baixa qualidade, crescimento rápido, etc., funciona a seleção natural da forma como foi descrita. Mas quando você tem um sistema complexo, que é aquele sistema que faz o planeta funcionar, aí já não funciona, não é seleção natural. A seleção natural tem um papel bem restrito e reduzido. A gente precisa desatar os nós dos conhecimentos. Por muito tempo, os neurocientistas, os que estudam o cérebro, sugeriam que as ligações entre os neurônios seriam caóticas, porque tem uma frase clássica da neurociência que é fire together, wire together, que se os neurônios dispararem simultaneamente, eles acabam se conectando, axônios e dendritos, e que, portanto, assumia-se que seria um novelo, sabe que o gato pega um novelo de lã e forma um em armaranhado. Esse era o status quo da compreensão. Aí até conseguirem desenvolver uma técnica, se não me engano, por emissão de pós, então é um negócio bem sofisticado. Chegaram no conectoma, conseguiram mapear as ligações, não tem nada de aleatório aí, nada de aleatório. Aliás, uma ordem maravilhosa, muito bonito, e eu tenho visto muito isso em vários campos, o laissez-fé mental. Se não foi explicado, deve ser ao acaso. Deve ser ao acaso, seguramente, se tocasse, porque isso é ao acaso, isso é casual, é aleatório. Aí quando alguém vai, estuda e mostra que não era aleatório, que tinha uma lei controlando o processo, aí já, ah, tá, ninguém mais volta no assunto, né? O Matrix do Ken Reeves, sei lá, o filme de Hollywood, ele mostra uma distopia. Eu estou desenvolvendo esse outro conceito que eu estou chamando de uma Matrix utópica ou utópico, que é a natureza, porque o nível de complexidade, o nível de maravilha, né? Qualquer pessoa, pega o YouTube e vai lá assistir The Inner Life of a Cell, uma animação feita há mais de 10 anos atrás pelo pessoal de Harvard, com uma empresa de animação de Hollywood lá, mostrando a coreografia dentro de uma cela de um colóbulo branco que está circulando pelo vaso sanguíneo, recebe uma informação e mostra o que acontece dentro da cela. Só a coreografia. Não mostra a bioquímica, mostra pictorial, é pictorial, é artístico o negócio, mas bastante realista. Você vai ver que é algo inconcebível. Imagina uma célula com 20 microns de tamanho chegar a ter 100 mil estradas dentro dela, que são os microtúbulos, 100 mil estradas. Uma célula chega a ter 100 trilhões de átomos. E aí, se você pensar na biosfera, a complexidade é um matrix. É um matrix. Agora, matrix no sentido é de uma complexidade inconcebível que não está na consciência nossa, coletiva. Um biólogo sabe, ele bota o microscópio, ele vai ver, mas se você perguntar para a pessoa na rua se ela sabe o que significa o corpo dela, eu conheço a expressão, o corpo humano é uma galáxia ambulante de sistemas celulares. Porque se nós fôssemos do tamanho de um átomo, a gente ia olhar para uma estrutura do tamanho do corpo humano e pensar que é uma galáxia via láctea, de tão grande, de tão complexa, de tão inconcebível. Esse matrix utópico impede as pessoas de terem sensibilidade, porque elas vivem nessa ilusão, que nem quem vivia lá no matrix de Hollywood. Elas têm essa ilusão de que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo... Sabe? E não se dão conta por causa do automatismo e da miniaturização e da autorregulação não se dão conta do que está por trás. E nós temos... Eu acho que, como cientistas, quem está fazendo um trabalho com Neobiota FAPESP e tantos outros que trazem isso para a consciência das pessoas, precisa trazer essa parte tecnológica também. Precisa mostrar para as pessoas que a vida é a que produz o oxigênio que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que a gente come e que nos protege das radiações perigosas. Esse aqui é para mostrar a vegetação no mundo e esse trabalho maravilhoso aqui feito pelo pessoal de Oxford e Advinder Malley, mostrando a pulsação de Gaia. São 10 anos de observação de dados de satélite, dados de fotossíntese. Você vê o tamanho dos pixels para cada frame, para cada quadro, é uma proporção da participação daquele ecossistema na produtividade global, bruta, fotossintética. Mas isso mostra que os ecossistemas tropicais são os mais importantes para a biogeoquímica planetária, para a Gaia. Os ecossistemas lá nas regiões áridas praticamente não aparecem aqui porque quase não tem vegetação. E nas regiões muito frias eles desaparecem no inverno e voltam nas outras estações. Mas massivamente a Amazônia, a Amazônia é o coração do mundo, literalmente, isso não é uma inferência poética, é literal, vocês estão vendo aqui a postação. Tem sabedoria, toda essa sabedoria você pode acessar, por exemplo, essa sinclopédia que eu ainda não tive ela em mãos, mas me parece muito boa, saiu em 2018, faz um apanhado do antropoceno em todos os aspectos do que nós temos estudado. E tem uma outra que é bastante curtinha, dá para ler em menos de uma hora, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o livro do Ailton Krenak, ele fala do antropoceno, mas ele fala com outro viés. Vamos ver esse filminho aqui. Nós estamos aqui há milhares de anos e apesar de tudo continuamos firmes, fortes, em pé. Você pode fingir que não se importa, que não vê, mas estamos aqui lutando há muito tempo e mais do que nunca. contra o tempo. Se ainda existe alguma biodiversidade, é por nossa causa. Se chove na cidade ou no campo, também é por nossa causa. se a medicina tem onde pesquisar novas curas, é porque estamos aqui. Mas não dá mais para sermos ignorados, para passar a vida com gente, tentando derrubar a gente. até porque vamos seguir resistindo, firmes, em pé, porque nós somos a floresta. e a floresta somos nós. e a floresta somos nós. muito bem. A gente tem a oportunidade de, escutando os povos indígenas e o saber ancestral, de voltar lá atrás 500 anos e corrigir um equívoco. Porque, naquela época, a Igreja Católica, ela chamou todo o conhecimento que não vinha dela como heresia, por um lado, e paganismo por outro. Então, todo o conhecimento do saber ancestral, o saber de evolução, de seleção e evolução milenar, foi perdido lá. E aí surgiu a ciência, essa nova, grande empreendimento humano da cognição, e começou com o princípio de que o que não é provado não existe. O princípio do ceticismo. Então, o campo todo do saber ancestral ficou nessa, perdido também, não era paganismo para a ciência, mas era algo que não foi provado e, portanto, se perdeu. A gente precisa voltar a fazer essa conexão de ligar a razão com a reverência. E isso nos ensinam os povos da floresta. e, portanto, a gente precisa A mushroom mycelium representa re-birth, rejuvenção, re-generation. Fungi generate soil que dá vida. A tarefa que nós enfrentamos hoje é entender a linguagem de nature. a linguagem de nature. A gente precisa descobrir a linguagem de nature das fungal networks que comunicam com o ecossistema. E eu, em particular, creio que nature é inteligente. O fato de que nós não temos as habilidades de com nature não impugna o conceito de que nature é inteligente. Isso fala à inadequação da nossa habilidade para comunicação. Nós agora aprendemos que existem essas linguagens que estão ocorrendo e comunicação entre cada organismo. Se nós não nos juntamos e nos comuns e nos compreendemos com os organismos que nos acompanham hoje, não só vamos destruir esses organismos, mas vamos destruir nós mesmos. Nós precisamos ter uma mudança em nossa consciência. O que vai fazer isso para que isso? Se eu morrer tentando mas eu não adecuado para fazer uma mudança para a evolução da vida em nosso planeta, ok, eu tento. O fato é, eu tento. Como muitos não tentam? Se você sabendo que cada breath você tomou pode salvar hundreds de vidas para o futuro para que você caminou esse caminho de conhecimento de conhecimento, você não vai caminando esse caminho de conhecimento de conhecimento rápido como você pode? Eu acredito que a nature é uma força do bem. O bem não é só um conceito, é um espírito. E, por isso, espero, o espírito do bem vai sobreviver. Fico à disposição, quem quiser conversar, discutir, vários temas polêmicos. Muitíssimo obrigado pela aula, Antônio, foi, acho que todo mundo aqui já teve vários comentários no chat falando aqui, foi sensacional. Eu costumo pegar as perguntas que estão no fórum de perguntas primeiro, então vou ler essas perguntas e depois vou abrir para as pessoas se manifestarem, para que essas foram sentidas ao longo da sua palestra. Então, a primeira é do Frederico Salmo, você deve estar vendo os comentários, está todo mundo elogiando a aula aqui. Ele pergunta, ele diz assim, pergunta para o nobre que citou a película de Gaia de Latour, diante de todo o conhecimento produzido até hoje, quais as estruturas que precisam ser transformadas, produzindo de fato as iniquidades sociais e ambientais simultaneamente? E citando Latour, como superar o velho paradigma climático? Então, o que eu posso falar é que eu acredito que nós temos, diferente do que aquela narradora que fala naquele videozinho sobre o antropoceno, lá no começo da apresentação, que ela fala que nós já conseguimos produzir todas as maravilhas e já estamos alterando tanto o planeta, que nós devemos continuar com essa mesma abordagem de usar o que nós temos de ferramental, no caso, acho que ela se referia ferramental técnico-científico, para nos harmonizar com o planeta. E eu acho que essa é uma visão absurdamente equivocada por conta da sabedoria que Einstein condensou numa frase, você não pode resolver um problema usando o mesmo raciocínio que gerou o problema. Por isso que eu mostrei aqui no final, os povos indígenas, porque eu encontrei na sabedoria indígena um pensamento diferente desse que gerou o problema. Todos os demais significam que nós usamos nosso intelecto, a estrutura por excelência que é capaz de gerar pensamentos abstratos e que vive alheia à mãe-corpo. Eu falo disso, já estou repetindo, tem vários vídeos que eu falo disso. Vou repetir aqui. se você está concentrado usando o seu intelecto intensivamente como nós fazemos na ciência, a nossa ferramenta de trabalho é o intelecto e a gente esquece de ir no banheiro, esquece de beber, de comer, de dormir. Você se molesta no raciocínio e na consciência quando o seu corpo pede para você fazer alguma coisa. Pô, que chato, tem que sair daqui, etc. Aí reside um problema fundamental que é a primazia do intelecto. O intelecto se tornou o tirano do ser e quando que nós temos outras estruturas, nós temos o corpo, o corpo, mãe-corpo. Então, o intelecto tem virtudes extraordinárias, como, por exemplo, a capacidade de pensamento abstrato, que aparentemente outros animais não têm. Nós tivemos essa capacidade. Mas, ao mesmo tempo, ocorreu essa cisão, esse divórcio. Nós nos separamos do corpo. E essa separação do intelecto com o corpo é análoga à separação da humanidade com a Gaia, com o planeta, com a película de Gaia. Por quê? Nós não reconhecemos. O intelecto opera num paradigma que, enquanto você não para no hospital, os 37 trilhões de células que compõem o condomínio do corpo, a mãe-corpo que sustenta a atividade cerebral, eles estão lá e não me importam. quando pifa, aí você se importa. Muito do negacionismo que nós vimos hoje emergindo de uma maneira espumante e destrutiva, ele é baseado nessa incompetência de se dar conta do corpo. Agora, você pare e vá, respondendo a pergunta, você pare e vá conversar com Ailton Krenak, conversa um pouquinho ou leia os livros dele e você vai perceber que ali funciona outro nível de cognição. ele não usa só o intelecto, o intelecto é uma parte importante, ele usa também a cognição do coração. A cognição do coração ela é apta, porque o coração interconecta todas as células do corpo, ele é apta a lidar com a complexidade, diferente do intelecto. O intelecto é reducionista, ele é uma faca, ele vai cortando tudo em fatia em pedacinhos para poder explicar e muitas coisas fantásticas surgem dessa capacidade. Mas o coração é a estrutura por excelência, não só mecânica, não só hidráulica, o coração faz essas conexões, ele leva alimento, ele é a mãe, mãe, feminino, ele leva, ele cuida. A Margaret Mead fez uma resposta quando perguntada por um aluno, Margaret Mead, a antropóloga, quando que começava a primeira civilização? Esperando uma resposta que era ponta de flecha, que os paleontólogos vão e acham cerâmica, alguma coisa? Ela falou, não, o primeiro sinal de civilização era um fêmur quebrado, cicatrizado. Por quê? Porque se cicatrizou é porque alguém parou para cuidar daquela pessoa. O animal que quebra um fêmur na natureza está condenado porque ele precisa comer ou ele vai ser atacado por predadores. Não tem outro animal que vai lá e vai ficar cuidando dele. Surge a civilização com o cuidar, que é exatamente o que o coração faz com o nosso corpo. Cuidar. Inclusive o intelecto. Por quê? O sangue leva açúcar, leva nutrientes, leva oxigênio, leva tudo, tira o lixo, cuida. Você não estaria pensando se o coração não estivesse batendo 70, 80, 90 vezes por minuto. A sua vida inteira. E essa é a pulsação de Gaia. Quando falamos de Antropoceno, a gente precisa se recordar disso, de que existe uma pulsação do planeta, da vida no planeta, que sustenta a operação da nossa civilização. Sem ela, então, essa ideia de você ir lá para Marte, terraformar Marte, é absurda, totalmente absurda, e imprópria, e totalmente utópica, num nível que não dá nem para imaginar, de tão utópica que é. Só poderia surgir de alguém que é totalmente inconsciente do que significa Gaia, o que nós temos na película de Gaia. E a outra pergunta que você fez sobre o que o Latour tem dois aspectos para isso, um é do negacionismo, superar, que seria o paradigma dos grandes poderes suicidas, que tem corporativos, vão ler os livros do professor Luiz, que tem destroçado a reação que nós poderíamos ter já há muitas décadas, e tem o paradigma da atmosfera como um repositório e não como um ambiente interno à Gaia, interno à biosfera. O fato de que os organismos em todos os biomas manipulam os gases na atmosfera e, portanto, biogeoquímica, biogeofísica, como eu mostrei, esse é um novo paradigma. É o paradigma de que o ar da Terra inteira é parte de um ser vivo, é como se fosse um pulmão aberto. E eu acho que a superação desse paradigma está através da popularização, da simplificação dessa nossa narrativa e levar para a sociedade coisas que produzem um brilho nos olhos, num padrão educacional, quando uma criança tem brilho nos olhos, ela aprende aquilo e nunca mais esquece. A gente precisa usar mais emoção para falar. Dentro da ciência, normalmente, quando você fala muito com emoção, a tendência é as pessoas acharem que você não é sério. E eu acho que não, eu acho que, e a gente vê isso na sabedoria indígena, quando eles estão conversando em volta de uma fogueira, tem uma alegria, tem um encantamento, tem a narrativa que vai pegar a nossa capacidade do cérebro direito de entender contação de história. aquela criança na beira da cama, quando você vai contar uma história, os olhinhos brilhando, ela escuta aquela história, tem um imaginário fantástico, nós precisamos recuperar isso para os adultos também, inclusive para os cientistas. Os cientistas ficarem mais encantados com as coisas e não com medo de falar alguma coisa com receio da reação dos colegas que podem não gostar. Então, isso precisa mudar, eu acho que esse é um paradigma que precisa mudar. Mais alguma pergunta, Gabriela? Temos muitas perguntas que a gente não vai chegar no final delas. Eu vou continuar lendo aqui as do fórum e a gente vai indo e aí vê, tá bom? Primeiro, parabéns pela palestra, excelente. Só para complementar essa questão de pensar com o coração e não com a mente, para os alunos, quem quiser assistir, tem um documentário excelente, inclusive que mostra sendo feita sobre isso, que chama I Am, está no Netflix. Excelente. Exatamente essa questão que você falou, como a emoção influencia o nosso cérebro e o nosso lado de decisão. Você sabe que é interessante a gente recordar que, obviamente, a história é terrível, não é interessante, mas a gente sabe de pensadores, filósofos, nas faculdades alemãs, que se inscreveram na ISS e atuaram nos campos de concentração, fizeram coisas inacreditáveis, indescritíveis, filósofos, cientistas, pensadores. Então, quando você atua com o cérebro só e nessa viés mais de esquerda, no pré-frontal, que é 2% da atividade cerebral, você perde todo o âmbito da complexidade do ser, nosso próprio ser. Se você só usa o intelecto, ele é uma máquina, uma máquina, obviamente, guardadas as proporções, absurdamente, sofisticada, incrivelmente, inimaginavelmente. O neurocientista vai ficar chocado de escutar eu falar isso, mas, efetivamente, é uma capacidade de pensamento abstrato, essa capacidade de ignorar a própria mãe-corpo. É uma capacidade? É. Nós conseguimos fazer pensamento abstrato? Conseguimos. Tem muitas coisas geradas com isso, fantásticas coisas geradas com isso, e outras que são monstruosas. e a maior parte das monstruosas são a desconexão com o conjunto, começando com você mesmo. Você está desconectado do seu próprio corpo? Você, como é que você pode, você está desconectado da sua mãe? Os últimos slides que eu ia mostrar lá, eu falo do pertencer versus o ser. Antes da gente ser alguma coisa, antes da gente ter consciência de ego, a gente pertence, a gente pertencia, primeiro, como um feto à nossa mãe, a nossa mãe vem do nosso povo, que vem da Terra, vem do planeta, o planeta vem do sistema solar, pertencimento é, ele é anterior ao ser, ao constituir-se como um indivíduo. E a existência como indivíduo, ela é extremamente isolada dessa noção de pertencimento, da ligação com o feminino, ela é extremamente hipernóstica, porque ela produz os tumores, ela produz o câncer. Eu existo como indivíduo e eu não me importo o resto. Às vezes, não me importa nem a própria mãe do cidadão. A gente vê isso. Isso são anomalias. No meu entender, são aberrações que surgiram. Eu chamo isso de descarrilhamento cultural. Em algum momento, a gente privilegiou muito o desenvolvimento do intelecto e desmereceu os outros. Houve um tempo, positivismo, iluminismo, positivismo, em que se valorizou demais essa noção da abstração. E o resto, o coração, era o que te enganava. O coração leva você a paixões. O coração não é uma estrutura que permite cognição, no sentido filosófico, racionalista. E, no entanto, o que nós vemos nas consequências disso hoje? A nossa civilização é totalmente desconectada. Ela não privilegia o coração. Ela privilegia a parte analítica, a parte racional, a parte lógica. e essa parte lógica não tem nem consciência de onde ela existe, porque ela não sabe nem que tem 37 trilhões de células suportando a operação dela. Ninguém tem consciência disso. Tem uma pergunta do Yuri aqui, na Kaoshi, que é, mesmo com toda a fomentação da preocupação ambiental no ramo acadêmico, trazendo novas tecnologias que tentam diminuir a degradação ambiental e aplicando tais tecnologias nas empresas e indústrias, percebemos que a degradação ambiental ainda tende a aumentar. qual seria a solução para tal paradoxo? Então, tem uma coisa chamada verniz verde. Se vocês quiserem saber o que é verniz verde, o professor Luiz está aqui, eu estou olhando para ele, estou vendo que ele sabe melhor do que eu para falar sobre isso. Ele é um grande, grande contador de história, né, professor? O verniz verde é a falsidade, e não é só falsidade, às vezes não é nem por maldade, às vezes é pela incompetência mesmo dessa estrutura que é reducionista de tentar resolver os problemas do mundo. Olha, um exemplo, eu dei uma palestra uma vez para um grupo de pessoal do agronegócio e eu mostrei a história lá do Mato Grosso, que a gente estudou os rios voadores, como a reserva indígena do Xingu ajuda a produção agrícola no Mato Grosso, onde estava a jusante do vento, produz mais milho, etc., do que quem está a montante. A montante, áreas desmatadas, etc., tem menos umidade lá. supostamente a audiência ficou impressionada, achou importante, os agricultores hoje têm noção de que tem os rios voadores que vêm da Amazônia, que se não fosse isso eles não tinham água, etc., e um sujeito veio me falar depois, um jovem, um cara de engenheiro, ele veio me falar, professor, que legal, por que a gente não pega e não põe no código genético do eucalipto a capacidade para produzir essas sementes de formação de nuvem que o senhor falou que as marves da Amazônia fazem? Sabe, é a visão do cara que faz a manipulação genética, tem muita gente que trabalha com isso. Ele falou, coloca lá. Aí, para mim chegar e falar assim para ele, olha, vai ler o Fassbender, Química da Atmosfera, e ele tem uma página que ele descreve o que acontece com o isopreno, que é um dos compostos que as árvores liberam e que depois na atmosfera ele reage com oxigênio, precipita e forma aerossóis higroscópicos que são importantes para nuclear nuvens. Só o isopreno, você vê uma página inteira cheia de reações químicas, se você mudar alguma coisinha ele muda de direção lá. É de uma complexidade inapreensível. Simplesmente a química do isopreno. As árvores da Amazônia emitem centenas, milhares de compostos diferentes. Como é que eu vou pegar aquilo e meter o código do eucalipto e o cara pode desmatar a Amazônia inteira e encher de eucalipto e pronto, vai ter chuva. Não é assim. Não funciona assim. Aliás, eucalipto na Austrália ocorre na transição para áreas áridas. As áreas úmidas e a floresta tropical úmida é biodiversa, como aqui. Como era a Mata Atlântica, como é a Amazônia. Mas aí, como é que eu explico para o cara? Ele está falando de uma coisa assim, é a mesma coisa que pegar um ser humano que tem 37 trilhões de células mais 50 trilhões de procariotos e falar assim, ah, tira esse, só com o esqueleto. Melhor, o esqueleto vai funcionar. É tão primitivo e é tanto parte desse matrix. É o matrix, na realidade. A pessoa vive completamente isolada dessa realidade complexa, orgânica e fisiológica e metabólica e conectada com o Gaia e os trilhões de conexões que funcionam. Funcionam porque o sistema está há 4 bilhões de anos aperfeiçoando. Aí você chega para essa pessoa que é técnico e ele fala assim, não, mas a gente muda isso daqui e resolve, que nem os colegas lá da Arábia Saudita, que foram lá pegar água fóssil e fizeram plantio. O que aconteceu depois? A gente pode produzir tomate em uma estação orbital, custa uma fortuna um quilo de tomate, mas é possível fazer isso. Mas isso leva à ilusão de que a tecnologia é o technological fix, é o do conserto tecnológico. Não, isso daí depois a gente resolve. Pode tirar a Amazônia, depois a gente faz outra floresta lá ou faz dessalinização da água do mar. Não, não tem problema. E é temerário porque ele surge de seres que estão completamente inconscientes sobre Gaia, sobre a complexidade, não tem noção do tamanho de um átomo, de moléculas, não tem noção do que seja. Mas é um fato muito sério que nem nós, cientistas, temos essa consciência. Aquele chuveiro que eu mostrei lá rapidamente, eu até apresentei isso uma vez aí na Unicamp, o professor Luiz Martins se lembra, eu estava contando a minha vivência. Eu estava escrevendo um relatório sobre a seca, sobre a seca não, sobre o futuro climático da Amazônia, durante aquela seca monstro que atingiu o sudeste do Brasil, eu estava indo para o chuveiro todo dia de manhã super preocupado, pensando na seca. Minha esposa trabalha no centro de monitoramento e alerta de seca, estava calculando lá quanta água tinha no Cantareira, etc, e tomando banho e estava uma delícia o banho, eu tomando banho e pensando na seca, olhando pela janela aquela paisagem de Saara, sabe, com poeira no horizonte, assim, céu azul seco, aquela garganta seca, etc, e eu tomando banho, estava uma delícia o banho, fui indo, aí minha filha de oito anos na época entrou e gritou comigo, falou, pai, você é louco, faz 20 minutos que você está tomando banho, você não sabe que está acabando a água, imagina, eu estava com isso, eu estava pensando no problema, pensando, e estava muito gostoso tomar o banho, por quê? Porque dentro do cientista Antônio Nobre está desacoplado o cérebro analítico, o cérebro racional, o intelecto, do cérebro sensorial, emocional, o cérebro do prazer, eu estava tomando banho, acho que eu tenho memória ancestral do tempo que eu era índio, que eu ia lá, o rio está caindo da cachoeira, eu tomo banho, eu não penso quanta água está passando, e eu não era capaz de fazer essa conexão, tomei um susto, tomei um choque, fiquei com vergonha até da minha filha, então, usando o meu exemplo para dizer que eu não estou apontando os outros, dizendo que eu tenho super racionalidade, estou falando que é um problema generalizado esse, inclusive o meu, de a gente não ter mais a capacidade dessa conexão, e por isso que eu falo que o nosso caminho, o principal do nosso caminho, não é a ciência, a ciência, ela tem um poder fantástico de resolver muitas coisas, mas ela precisa de um guia, porque ela vai fazer mais do mesmo, vai usar, vai fazer o que o Einstein está falando, usar o mesmo pensamento que gerou o desastre para tentar consertar o desastre, e aí vai vir o cara e vai falar, vamos fazer geoengenharia, o professor Luiz pode dar uma aula inteira aqui sobre isso, geoengenharia, um desastre, é o fim do mundo, é distopia total, por quê? Porque o cara vai lá jogar ferro no oceano para fertilizar as algas, e esqueceu que tem zooplanto, fizeram esse experimento, gastaram milhões, foram lá e jogaram um monte de ferro, aí as algas explodiram porque elas têm deficiência de ferro, e aí eles achavam que essa quantidade ia tirar o CO2 da atmosfera, fazer biomassa, ia afundar lá no oceano e ficar bem quietinha lá e virar a camada geológica, só que esqueceram que o zooplankton come as algas, e aí foram comendo e daqui a pouco saiu o gasezinho e voltou tudo para a atmosfera, absurdo, por quê? Porque o pensamento analítico ele é fragmentário, ele fragmenta as coisas, na ciência, vocês viram no começo aí da COVID, um esforço extraordinário, planetário, e cada um tentando competir com o outro para dizer, quem ia assaltar a vacina primeiro? Teve colaboração? Teve, mas muito menos do que poderia ter tido, e depois melhorou no final, mas lá no começo era uma corrida, quem ia chegar primeiro na vacina, só que o COVID mostrou uma complexidade imensa, inapreensível, de funcionamento de epidemia no momento do antropoceno. E, então, concluindo, nós precisamos olhar o que os povos indígenas têm a nos ensinar. Quando eu converso com Ailton Krenak, ele não é cendista do sistema terrestre, ele é um filósofo indígena. O que acontece comigo, sabe o que é? Eu fico quieto, meu cérebro silencia, apaga, desliga, e eu escuto o que ele me fala no meu coração. Eu sinto um calor no meu peito quando o Ailton está falando, e eu reconheço com o meu coração, não com o meu intelecto, com o meu coração eu reconheço a verdade do que ele está falando. É uma verdade ancestral, e ela tem o dom da conexão porque ela vem através do coração. O coração tem o dom da cognição conectiva, que conecta. e aí a gente não cai nessa armadilha da atividade do cérebro esquerdo. E a gente coloca essa atividade a serviço dessa cognição maior. É o que eu tenho feito e funciona, é impressionante. Você tem uma perspectiva holística que os povos indígenas podem nos ensinar, e não é só povos indígenas, tem muitas pessoas que têm esse dom, essa capacidade de pensar com o coração, pensar epidérmico. E aí você sente, e você sente também, sabe o quê? uma calma, uma paz interior. É como se fosse assim, a mãe-corpo, ela não está contente com esse intelecto manipulador que nós desenvolvemos. Por isso que a gente se sente mal, tanta angústia, ansiedade, azia, etc, etc. Quando você começa a trazer os fluxos de Gaia e conectar no seu coração, a mãe-corpo reconhece instantaneamente que é isso que nós precisamos. e aí entra a paz dentro da gente. A gente entra em uma direção de um estado de plenitude, até de felicidade. E o cérebro está lá com todo o seu poder, o seu calor, o seu vapor, vamos falar assim, e ele é capacitado para fazer coisas, mas não para dirigir, ele é capacitado para seguir, seguir a mãe, seguir o feminino. Nos tempos passados, existiam as mulheres sábias, foram destroçadas pela inquisição, patriarcal, foram massacradas as mulheres que tinham sabedoria, porque elas tinham essa capacidade mais facilitada de fazer essas conexões, como Gaia, mãe Gaia, mãe Terra, mãe. Puxa vida, estou falando demais aqui. Eu nem deixei você fazer outras perguntas aí, mas vamos lá. eu acho que mais umas duas ou três, olha, vou aproveitar uma pergunta da Pamela que está aqui, que vai um pouco na direção dessas coisas que você está falando. Ela diz, professor, como lidar com a contradição da consciência de nossas pegadas neste momento em que quase todas as nossas atividades, inclusive este estudo, estão mediadas por tecnologias que dependem de mineração, softwares gringos e outras tragédias? Então, você sabe, eu tenho feito muitas coisas via internet, todo mundo tem, e é bacana a gente ver que mesmo os índios, o Ailton, o Davi Kopenawa, a Nayara Tucano, tem um monte, tem vários, que são muito, tem grande sabedoria, eles estão usando esses mesmos meios tecnológicos. E aí eu te digo o seguinte, se você pegar um vagalume e for estudar a luzinha que o vagalume tem no abdômen dele, e você chegar no nível molecular, se você vai no YouTube e assiste algum filme de modelagem molecular, que nem esse que eu falei do Inner Life para a célula, tem um sobre a mitocôndria, tem outro que fala sobre a mitose, mostra as moléculas, aquela proteína que anda, anda, ela tem uma boquinha assim, anda em cima dos microtúbulos, que são as estradas da célula, e você vai ver a tecnologia, o grau de tecnologia que tem na natureza, é absolutamente assombroso, para a gente, inclusive, desmistificar essa noção de que o ser humano não, ele deve abandonar a tecnologia que foi gerada pelo intelecto, esse intelecto alheio à mãe e corpo, se concentrar em coisas que o senso comum coloca como primitivas, não tem nada mais evoluído tecnologicamente do que uma célula viva, uma célula eucariótica ou procariótica, ou um organismo, não tem nada, se você botar um microscópio lá, é inacreditável a complexidade tecnológica, por isso que eu mostrei aquele bizorrinho lá no começo com o mecanismo de relógio atrás, nós precisamos despertar e isso daí resolve o nosso problema dessa pergunta que foi feita, por quê? Porque, tudo bem, a gente usa hoje muitas coisas que são insustentáveis, o que não significa que a gente não possa mudar, o que não significa que a gente não possa nos adaptarmos de alguma forma, então, por exemplo, os minérios, houve um tempo que era cobre, hoje tem fibra ótica, é feito de silício, o silício é um dos elementos mais abundantes que tem na cruz terrestre, agora estão falando de bateria, a bateria usa cobalto, usa lítio, usa níquel e outros, mas já tem uma invenção lá de uma cientista portuguesa que usa vidro, vidro comum e eletrodos de carbono, usando técnicas de nanotecnologia, etc., e não só isso, vai conversar com a turma que faz biomimética, vai conversar com a Janine Benios, eu não sei se o professor Carlos Jolie está ligado a alguma coisa dessa, mas o Carlos Nobre, meu irmão, Ismael Nobre, outro irmão, eles estão lançando esse projeto Amazônia 4.0 e eles estão tentando pegar coisas da biomimética no sentido macro, produção de produtos, tal, da biodiversidade, mas se você for olhar o que os organismos já desenvolveram em tecnologia, pegar um bambu, um bambu você não cola nada na película externa dele, nem super bonder, não tem nada que cola, uma vez eu comprei uma flauta daquelas lá do Peru, dos Andes, aquelas que sopra assim, e ela desmontou, aí eu fui tentar colar, não consegui colar com nada, com nada, tem um teflon mais perfeito do que o teflon esse químico que a gente faz, plástico. A biomimética, ela mostra que você pode pegar tecnologias da natureza e de certa forma, entre aspas, apropriar, porque a gente não quer fazer a coisa utilitária, mas valorizá-la, a tecnologia da natureza, dentro da tecnologia humana, e vice-versa. Eu acho que isso é totalmente viável para a gente não ficar com esse drama, com essa sensação de que a gente não pode usar a tecnologia porque ela não é natural. A gente pode naturalizar a tecnologia humana, usando a sabedoria que Gaia vem desenvolvendo há bilhões de anos. O mundo natural é tecnologia pura, em altíssimo grau, inconcebível a tecnologia do mundo natural. Então, para a gente não ficar contra a tecnologia. Agora, tem tecnologia má. tecnologia má é tecnologia autista. Autista, nada contra o autismo, no sentido da doença humana, não. É autismo cultural. É aquela que se isola, que nem o cara que chegou e falou, vamos botar no genoma do eucalipto um negócio para fazer chuva. Essa é uma tecnologia autista, ela é extremamente prejudicial, porque ela lembra o câncer. O câncer é quando uma célula se isola do resto. Isolamento, individualismo. Ela se isola e fala assim, não quero mais saber de você, eu quero crescer, 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 crescer. E a tecnologia que tem essa mentalidade, ela produz câncer na nossa sociedade. Bom, tem uma pergunta aqui que é para o professor Luiz Martins, na verdade, do Gabriel de Souto Moura. Ele está dizendo, qual o papel das ciências humanas na recuperação e proteção ambiental do planeta? Por que somos tão descartados do debate e ao mesmo tempo temos chaves importantíssimas para contribuir com a noção de natureza e cultura na antropologia? Olha, gente, são seis e sete da tarde, nós estamos com sete minutos já de exceção. A primeira coisa que os ciências humanas têm que fazer é se alfabetizar em ciências, mas isso é falar de um modo um pouco grosseiro. E a segunda coisa é que os cientistas têm que se alfabetizar em pensamento crítico social, mas, e portanto, as duas coisas têm que começar a conversar. Mas isso é uma longuíssima história e, portanto, nós não vamos agora avançar muito nessa área. Mas, em todo caso, o que eu preciso, o que eu sinto muito fortemente é como as pessoas que estão em ciências humanas não sabem o que é um gajo de efeito estufa, digamos assim. Eu também não sabia quando eu comecei, porque isso não foi ensinado na escola, certo? Não foi ensinado na minha biblioteca, mas, de repente, isso passa a ser um objeto das ciências humanas. Então, a gente primeiro precisa começar a se alfabetizar, alfabetizar em ciências, em ciências da natureza. Depois, a gente vai começar a ter muita coisa para dizer para os cientistas. Pessoal, eu não sei se eu encerro aqui, porque, realmente, já são seis e quase dez. Eu posso enviar as perguntas que estão aqui para o professor Antônio. De repente, ele responde ou vocês podem escrever diretamente para ele. Se ele permitir, eu posso passar o e-mail dele. Eu não sei se vai ter uma enxurrada de e-mail em nossa caixa. Posso passar também depois, o que abre ela, se você quiser. Certo. Você ainda tem o e-mail dele? Então, essa disciplina sempre vai acabar todas as aulas e reticências. A reticência de hoje continua na semana que vem, porque não vai se esgotar. E tem tanta coisa que o Antônio já publicou que as pessoas podem. Quem nunca leu o Antônio, comece a lê-lo. Tem tanta coisa que ele já colocou online também, tanto filminho. eu acho que vamos assumir essa reticência porque nós somos 230 pessoas aqui e 230 pessoas falando por vezes. Isso não vai ter um final muito bom. Eu acho que eu tenho contato com o Antônio. Então, eu estou te caindo. Eu queria só encerrar eu queria encerrar só então falando o seguinte. Próximo evento que a Unicamp organizar tem que fazer uma fogueira grande numa noite de lua cheia e algum lugar aí próximo de Campinas. Não sei se tem algum lugar ou um sítio. Não sei no Unicamp. Isso. E a gente vai sentar na roda que nem os indígenas fazem e a gente vai muitos dedos porque eu acho que para entrar outros níveis também não só aqui nós estamos usando nossa argumentação analítica nosso cérebro racional a gente sentir o cheiro da fumaça o vento o barulho dos grilos e aí dá para avançar bastante essa conversa aqui. É isso. Tá bom. Então, agradeço muitíssimo pela excelente aula. Então, bom final de semana em todos. Certo? Muito obrigada novamente. Obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.